Oi pessoal, esse aqui é o quadro PF Responde e hoje a gente vai falar sobre tatuagens e piercings e cortes de cabelo diferente essa é a Luisa, é nossa amiga, nossa flatmate não só um inscrito, mais pessoas já perguntaram pra gente se aqui na Irlanda tem preconceito na hora de trabalho ou no dia a dia mesmo com tatuagens, com piercings com cabelo colorido, corte de cabelo diferente e a Lu tem tudo isso, só não tem cabelo colorido ainda não e a gente vai conversar um pouquinho pra responder pra vocês como que é a situação aqui Lu, em relação a emprego você já sofreu algum tipo de preconceito assim na hora de entrevista de emprego alguém já comentou, poxa, mas então você tem tatuagens não, aqui eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito relacionado a isso inclusive eu acho as pessoas aqui são mais abertas a pessoas diferentes mas assim, quando eu tô numa entrevista de emprego eu não vou com esse lado da cabeça aparecendo é que ela tem uma baita tatu ali não sei se vocês viram, olha lá feita aqui, né, na Irlanda não indo numa, tipo, sei lá entrevista de emprego no estudo de tatuagem eu não vou com a cabeça assim mas, assim, eu vou com uma comprida deixo meus piercings expostos porque, tipo, eu não vou tirar eles em caso de trabalho mas nunca rolou a pergunta de, tipo, ai, você tem tatuagens? ou então de, tipo, a gente não aceita gente com tatuagem eu sei que existem lugares aqui que não aceitam mas são, por exemplo, restaurantes muito finos sei lá, talvez hospital não devo aceitar ah, sobre hospital a Natália trabalha em vários hospitais, né e ela já estava me contando que tem várias enfermeiras com tatuagem então não é um problema aqui e ela trabalha num hospital que cuida de... não é hospital, é uma casa de repouso ela trabalha numa casa de repouso de freiras então a gente imagina já que seja um clima bem, assim, tradicional mas não, tem várias enfermeiras lá com piercing com tatuagem, com cabelo colorido eu trabalho perto de, tipo, um postinho e tem várias cuidadoras lá dos pacientes com cabelo todo colorido, piercing então não é um problema aqui mesmo, né pelo menos, tipo, eu tenho um piercing tatuagem pequena, mas eu trabalho com crianças e aí as crianças sempre perguntam o que é isso, Ana? ou o que é essa tatuagem? sabe, doeu pra fazer? esse tipo de dúvida os pais, as crianças, às vezes, perguntam nossa, doeu? Como é que é? mas eu nunca senti também tipo, um retraimento das pessoas geralmente eu vejo que as pessoas são mais curiosas igual eu trabalho num bar então as pessoas sempre perguntavam às vezes já ganhei gorjeta por causa disso sério? é, porque, sei lá, eu tenho um braço inteiro do Pink Floyd e calhou do cliente gostar muito do Pink Floyd e fala, não acredito que você tem essa tatuagem é, toma aqui vamos pegar o Pink Floyd tem aí, vantagem também e trabalhei na pênis muita gente tatuada também eles não tem nenhum problema porque, por exemplo, a política da loja de tipo, eles não podem discriminar por exemplo, essa tatuagem eu não poderia mostrar porque pode ser ofensivo pra alguém que é muito exposto, assim, sei lá acho que o público mais idoso não aceitaria talvez, né? é, de tipo, é mais de chamar olhares, né? e meio que distrair no trabalho mas nunca falaram, tipo, ah, esconde esconde isso, esconde aquilo que legal é inclusive, gente, nós vamos fazer um vídeo contando a experiência dela pra entrar na pênis e como que é o trabalho lá na loja que eu acho que vocês têm interesse em saber essa tão queridinha dos intercambistas, né? ô Lu, mas em relação ao Brasil lá no Brasil você sentia diferença no tratamento, assim? se você for comparar com o tratamento aqui eu sempre andei com a cara fechada então as pessoas não tinham coragem de vir falar merda pra mim mas eu sentia que eram os olhares um pouco mais de tipo, é sabe? e aqui não o pessoal, aqui tem muita gente muito idoso tatuado porque, sei lá é, coisa, muita cultura que era de marinheiro então eles, eles aceitam mais fácil por exemplo, quando tô andando na rua às vezes, vem os homeless e eles, nossa, que da hora essa tatuagem e começam a mostrar as deles olha só que legal então, tipo e é um, querendo ou não é um icebreaker sim tipo, pra conversa, assim às vezes a pessoa começa a conversar com você porque gostou das suas tatuagens então é um jeito legal de se enturmar também ah, e pra quem tem dúvida você já fez tatuagem aqui na Irlanda já e como que são os preços assim, é acessível tem tatuadores bons você fez em Dublin mesmo sim, eu fiz no Dublin que é um dos estúdios mais famosos aqui não é tão barato tipo, essa da minha cabeça foi a que eu fiz em Dublin e foi R$350 mas o cara falou pra mim que ele fez esse preço um pouco mais camarada porque ele falou nossa, foi da hora tatuar essa cabeça que foi muito corajosa então nossa, não deve ser sempre, né a Irlanda tatuando a cabeça mas eu também fiz essa aqui em Amsterdã ela é pequena e ela foi R$180 então tipo, R$180 desse tamanho pra R$350 desse é, foi um preço bom mas assim existem outros estúdios bons existem até tatuadores brasileiros que vêm pra cá e eles são um pouco mais acessíveis tipo, essa aqui eu fiz em Dublin com uma brasileira e ela tava com uma promoção porque ela ia voltar pro Brasil e ela falou ah, eu tô fazendo umas mini tatuagens de R$70 então eu falei ah, você pode fazer uma que é um pouco maior e tal a gente pode negociar o preço mas aí ela falou não, eu faço por R$70 R$70 não é tão pequeno assim, né é essa aqui foi um big deal sim foi bom piercing você fez um piercing aqui na Irlanda? eu fiz esse meu labrit piercing como chama isso? labrit labrit? não sabia e quanto foi? foi R$25 caramba com a joia e tudo o furo e a joia é é um preço padrão deles você vai em qualquer estúdio vai ser de R$20 a R$30 nossa, achei barato eu imaginava que seria mais caro e aqui também com piercing eles não tem tanto problema muita gente tem até às vezes você vê algumas pessoas mais idosas com piercing nostril sim então eu acho que eles são bem mais abertos do que os brasileiros embora eles sejam mais católicos assim, mais religiosos eu acho que eles encaram melhor assim, eles são mais curiosos de forma positiva não de forma ignorante igual a gente vê em alguns lugares do Brasil sinceramente eu nunca sofri preconceito por ter tatuagem piercing porque também os lugares que eu trabalho eles são muito tranquilos agora eu trabalho numa casa de show então sempre tem umas pessoas mais abertas por causa dos eventos que rolam lá coisa mais cultural e na pena isso porque eles aceitam eu não sou a única lá que tem tatuagem não sou a única que tem o cabelo raspado já vi, por exemplo, ir em café e a mina com o cabelo super colorido e metade da cabeça raspada e de boa, bem normal eu vejo bastante pessoas mais velhas também com o cabelo colorido, né com side cut é bem aberto tanto pra sua vestimenta, sabe é que cada um se veste do jeito que quer e não tem muita essa cobrança, né você tem que estar de um estilo e todo mundo vai te olhar se você ousar um pouco mais eu vejo que é bem mais tranquilo é, aqui ninguém vai ficar te olhando dos pés a cabeça assim, te julgando porque é muita gente diferente tem essas meninas laranjas que é mais coisa mais esquisita que isso e elas estão de boa elas continuam laranja e ninguém fala nada assim na cara delas é verdade sabe, não é uma coisa muito de ficar expondo a outra pessoa igual eu já vi assim no Brasil então é bem tranquilo não tenham medo de fazer tatuagem de mostrar as tatuagens aqui vocês vão conseguir emprego não é um empecilho real a menos que seja uma área muito chata específica, sei lá juiz é, deve ter algumas áreas mas em geral é muito de boa e dá pra se sentir confortável é, e também aqui é frio pra caramba então você vai sempre usar a blusa metade do ano você não... mais da metade do ano ninguém nem vê que você tem tatuagem é, então não tem muito problema não não vai ser um um grande empecilho valeu Lu por responder pra gente acho que esclareceu bastante pras pessoas então se você é tatuado se quer ser tatuado piercing assuma seu estilo aqui é bem tranquilo e valeu mesmo por participar se você tiver alguma outra dúvida sobre o dia a dia aqui qualquer questão da vida aqui em Dublin deixa aí pra gente nos comentários que a gente responde no próximo vídeo e até a próxima tchau bye